ZH, o principal destaque do Grêmio, o André Silva. Desafios, Felipe Gamba, manter a mobilização empregada diante do Vasco da Gama, agregar bom futebol e por consequência, gols, já que são raros os gols do Grêmio, são os desafios de Roger e do grupo para a partida de terça-feira contra o Novo Horizontino. O jogo, mais uma vez, decisivo para o Grêmio tentar, ao menos, permanecer próximo do G4. É, não são poucos os desafios do Grêmio. Empate ontem com o Vasco, de alguma maneira, aliviou a pressão, mas esse Grêmio, acima de tudo, precisa ter futebol. Só atitude, só entrega, não vão resolver o problema do Grêmio na Série B, que pode fechar a rodada, André Silva, até quatro pontos distante do G4. Só precisa de um resultado para que isso aconteça, uma vitória do Bahia diante do Prisciúma. Jogo que acontece amanhã em Salvador. O principal destaque do Internacional, Felipe Duarte. Sem liberação para participar do treino completo nesta sexta-feira, alemão vira dúvida até mesmo para a viagem à Atibaia, agendada para amanhã à tarde. Com isso, Gamba, contra o Bragantino, David volta a ser opção para o comando de ataque. E, por conta da proximidade dos jogos pela Copa Sul-Americana, CBF altera a data de duas partidas do Inter pelo Brasileirão. Um jogo que poderia ser protocolar, mais uma rodada de campeonato brasileiro, claro, com o Internacional precisando vencer. Mas é um jogo que ganha contornos de enorme responsabilidade para o elenco depois da ruptura que se tornou pública entre direção e grupo de jogadores do Internacional. Enfim, a partir de agora, tudo isso e muito mais aqui em Esportes ao Meio Dia, nesta sexta-feira, três de junho, dia de receber aqui no programa Maurício Saraiva. Será ele o nosso convidado a sol na capital do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Maurício? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo que está com a gente. É exatamente do que se trata, de uma nova largada. Não basta o que o Grêmio fez ontem, é só ponto de partida, de uma nova partida. Porque ontem mesmo, o Grêmio já viu a dificuldade em que está metido por estar tão atrasado na sua missão. O lugar onde ele deveria estar já há bastante tempo, que é o G4, os seus adversários diretos estão fazendo a parte que lhes cabe. Em três minutos ontem, o Esporte Recife em casa virou o jogo sobre a Ponte Preta. O Bahia tem como adversário dentro de casa, o Cristiúma, plenamente batível. É razoável cogitar que o Novo Hamburgo, aliás, que o Novo Horizontino, ganhe o seu jogo do Sampaio Correia. Mas se houver a vitória do Sampaio Correia, qualquer das vitórias que aconteça amanhã, quem ganhar passa o Grêmio. Esse atraso todo não foi descontado com a atitude de ontem. A atitude de ontem é nova largada. Só. É. Cinco jogos que o Grêmio não vence na Série B. E o número de gols marcados pelo Grêmio, Maurício Saraiva, isso merece uma atenção toda especial. O Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro tem apenas sete gols anotados, Maurício. É pouco por qualquer viés que você olhe. Ah, eu prefiro futebol reativo. Beleza, não tem problema não. Cansa de ter time campeão jogando de forma reativa. Só que o time de forma reativa faz os gols necessários para somar os pontos que lhe levam ao título. Se não, não tem negócio. E olha que aqui, Felipe, a gente nem está falando, ou eu pelo menos não estou falando, em título do Grêmio. Claro que não. Eu não sei que nível de interesse tem o Grêmio em ser bicampeão da Série B. É isso aí. O objetivo é ficar entre os quatro. E isto, isto o Grêmio já deveria estar vivendo e está atrasado. E imagina só, Maurício, dos sete gols, quatro foram feitos por um jogador, Diego Souza. E aí você, deixa eu ampliar o seu dilema, professor. Dos sete gols, quatro são do mesmo jogador. E este jogador sofre contestação de uma parte representativa da torcida, porque se a bola não lhe chega, o Grêmio joga com um a menos na linha. Tirem o Diego Souza e olhem qual seria a realidade do Grêmio na Série B nesse momento, Maurício. É o que ele diria se alguém dissesse assim para ele. Vou fazer a cena hipotética, né, Felipe? O Roger, Diego, em nome do movimento tático aqui, eu tenho que pensar o time de outra forma, você vai ter que sair, tá? E ele dirá, beleza, você vai tirar do time o cara que, se não existisse no seu time, o seu time teria três gols marcados no campeonato. Quantos pontos a menos, André? Seis, porque ele fez os três da vitória contra o Guarani, e contra o Operário o gol não é dele? Não, não, não. Ah, o gol dele é o empate do Ituano, são quatro pontos a menos. Quatro pontos a menos, que colocaria o Grêmio nesse momento com dez pontos na Série B. Dez pontos é a colocação do Brusque até o Vila Nova, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Enfim, a situação delicada do Grêmio ainda na Série B, apesar do empate ontem contra o Vasco da Gama. Maurício Saraiva, e o Internacional pra pegar o Bragantino domingo, hein? Que crise que o Internacional chamou pra si essa semana, Maurício? Os caras devem ter pensado assim, rapaz, o Grêmio lá tá se atrapalhando tanto. Eu não vou ficar atrás, né? Vamos superar a crise do Grêmio? A rivalidade é pra isso, eu vou empatar essa crise. Mas eu acabei de escrever no site de mão do GZH, que é o ge.globo.rs, Felipe, a respeito da grande bênção que é pra os jogadores do Internacional os dois próximos jogos do Inter acontecerem fora do Beira Rio. A resposta que os jogadores estão obrigados a dar depois do episódio de quarta-feira, e eu não tô fazendo juízo de valor dizendo que não deviam ter feito o que fez, se fizeram é porque certamente esgotaram antes todas as negociações, se fizeram é muito provável que algum acordo feito não foi cumprido por parte da direção, isso é só raciocínio, né? Não precisa ser inteligente pra chegar nessa conclusão. Mas já que fizeram, Felipe, o peso recai sobre quem acaba de receber dois dos três meses em atraso. Se o jogo fosse no fim de semana no Beira Rio, a torcida na sua paixão ia querer saber só do seguinte, Ah, vocês receberam, deem um jeito aí, vão correr e vão ganhar. Como é fora de casa, e não é só domingo, é domingo e depois contra o Santos na Vila Belmiro, não haverá esse piano adicional nos ombros. O Inter pra jogar em casa contra o Flamengo terá mais de dez dias entre o episódio e a volta à frente da torcida. Que bom pros colorados. Sabe, Maurício, que eu tava conversando mais cedo na redação com o André Silva, o Zé Alberto, nossos colegas, se não havia um certo exagero em definir como obrigação dos jogadores do Internacional vencer o Bragantino domingo. Mas diante do cenário, me parece que a palavra é essa, né? Obrigação de vitória no final de semana, depois de tudo que aconteceu. Eu manteria a palavra, obrigação, pelo seguinte combo. Além do episódio em que os jogadores decidiram pelo mais extremo, que era não trabalhar, o Inter perdeu um turno de trabalho numa semana em que enfrentaria o Bragantino fora de casa. Mas o retrospecto recente da folha puxada é uma atuação pavorosa dentro de casa. Com um ponto ganho sobre o Atlético Goianiense. O Inter que antes já tinha empatado com o Havaí dentro de casa. Então, nessa folha corrida, depois do que aconteceu quarta-feira e puxando a campanha, é claro que os jogadores estão obrigados a uma resposta imediata. Muito bem, gente. Produção do programa hoje, Lucas Katsurayama, equipe técnica Augusto Silveira, Moavésia, Ronaldo Silva, Paulo Fernando Rodrigues, Domingo Sávio, Douglas Weber, Rudinei Raugust, intervalo comercial e já voltamos. No meio-dia, oferecimento ferramentas gerais, Prozalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Departamento de Jornalismo tem formação importante com o repórter Eduardo Matos. Boa tarde, Matos. Tudo bem, Gama? Está falando aqui o governador Hanolfo Vieira Júnior sobre uma reunião que teve com representantes de hospitais sobre o IP Saúde. De uma maneira compartilhada, é uma resolução somente por parte do Estado, somente pelo IP, vamos trabalhar várias mãos, como eu disse, buscando essa solução e o principal disso, no meu modo de ver, é apresentar aí um plano de pagamento desse passivo superior a 90 dias. Então, esses são os compromissos por nós assumidos ao longo desta reunião. Só por gentileza, a gente está ao vivo, governador. Não vai ocorrer, então, a suspensão dos atendimentos aos segurados do IP Saúde? Foi o que acordamos nessa reunião. Os representantes das instituições estão presentes aqui também nessa coletiva. Foi o que nós acordamos. E, claro, que o Estado vai ser objetivo, vai ser resolutivo, nesse prazo máximo de 30 dias, buscando uma solução a respeito dessa questão. Não podemos, de maneira nenhuma, imaginar que os quase um milhão de beneficiários do IP, são 992 mil servidores públicos, ativos e nativos, e seus dependentes, fiquem sem esse atendimento. Então, essa reunião foi muito boa, demorada, é claro, exaustiva, mas me parece que chegamos, sim, a bom termo. Bom, Gamba, portanto, uma notícia importante para os segurados do IP Saúde é de que não haverá suspensão dos atendimentos. Houve um acordo aqui com os hospitais, evidentemente que a gente vai ouvir os hospitais também, para saber como é que ficará essa questão, porque tem uma discussão sobre tabela de valores pagos pelo governo do Estado aos hospitais. Tudo isso a gente traz em detalhes ao longo da programação da Gaúcha e também a GZH. Muito obrigado. Eduardo Matos, informação importante aqui em Esportes ao Meio Dia. Vamos lá, gente, direto, falar de dupla, Granal. Para Ferramentas DTools, na mão de quem faz, e Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Muito bem, meu caro Lucas Katsurayama. A gente começa o papo aqui em Esportes ao Meio Dia com o André Silva. Claro, ainda a repercussão do empate do Grêmio com o Vasco ontem em São Januário. A projeção para o próximo jogo terça-feira contra o Novo Horizontino. E não tem como o Grêmio se desconectar dos próximos jogos da Série B, porque o Grêmio pode ficar até quatro pontos distante do G4. André, a variação do Grêmio é positiva pela retomada da atitude, da entrega, da raça. A Roger gostou, a direção gostou, mas o futebol, André, ainda está faltando. Futebol, eu diria que é o mesmo, foi o mesmo, né? A diferença do Grêmio dos outros jogos foi a entrega, a atitude, enfim, a forma como o Grêmio se posicionou em campo diante da equipe do Vasco da Gama ontem no empate lá em São Januário pelo placar de 0x0. Mas precisa de mais coisas, né, Gamba? Especialmente futebol, o Grêmio tem... Você falou aí só o gol do Diego Souza contra o Novo Horizontino. Tem que marcar, o Grêmio está com uma dificuldade de marcar. O Diego Souza é responsável por mais da metade dos precários sete gols do Grêmio em dez jogos na Série B. O adversário é o Novo Horizontino, na terça-feira, em tese, né, um time sem nenhuma tradição, mas que na Série B tem uma campanha até melhor que a do Grêmio. Porque tem um jogo a menos, então, né, se a gente for observar, ele está com uma campanha até melhor que a do Grêmio. Aliás, o Novo Horizontino que foi muito mal no Campeonato Paulista, caiu, né? Caiu. E o Grêmio contra times que... Ponte Preta, Criciúma... Ponte Preta, Criciúma, e agora vem aí o Novo Horizontino. Exatamente, né? Não teve bom retrospecto, empatou os jogos anteriores contra essas equipes. Enfim, é o adversário da próxima terça-feira. A delegação do Grêmio está embarcando neste momento no Rio de Janeiro, vindo para Porto Alegre. Os jogadores terão os dias de treinamentos a partir de amanhã, com o Roger tentando montar uma equipe. Então, vamos tentar avançar lá já para terça-feira e ler o que disse o Roger ontem na entrevista coletiva. O Maurício Sarab era o analista do jogo ontem. E uma das coisas que me chamou a atenção, Maurício, ontem na coletiva do Roger, ele falou da questão do lado esquerdo. Por que ele fez a troca, que ele colocou o Diogo Barbosa no lugar do Nicolas, e no entendimento dele, o Diogo tem algumas vantagens em relação ao Nicolas para atuar nesta forma, no esquema de três zagueiros. Como ele deve manter o esquema de três zagueiros, eu já começo a arriscar a dizer que, mesmo que o torcedor não goste, não queira, enfim, o torcedor verá o Diogo Barbosa como titular na próxima terça-feira na Arena, pelo elogio, e o Roger fez o elogio. O Roger avançou quando questionado sobre o assunto. Ele que colocou isso, de que o Diogo tem algumas vantagens em relação ao Nicolas para a forma de jogar do Grêmio. Então, eu acho que para um jogo em casa onde o Grêmio tem que atacar, mas, com certeza, o Diogo Barbosa vai ser confirmado como ala esquerda da equipe. O que te parece, Maurício? Me parece incoerente, ainda que legítimo, porque um treinador é pago para tomar decisões. Se ele toma decisões, está fazendo o trabalho dele. Mas me parece incoerente. Se o Grêmio tem o Nicolas titular, ganhou a posição do Diogo Barbosa, justamente porque ele é mais forte na parte ofensiva, um 3-5-2 deveria tornar o Nicolas ainda mais importante, porque ele está liberado para fazer função ofensiva mais do que função defensiva. Estamos falando do lateral esquerdo, que é o principal assistente para gol do Grêmio na temporada 2022, Andrezinho. Oito passes para gol. E este é o jogador que sairia para que entrasse o Diogo Barbosa, que supostamente ataca melhor que o Nicolas no 3-5-2? Não. Aí eu vou tentar entender o seguinte. Talvez o Roger tenha em mente que o Diogo Barbosa fecha mais como meio campista no 3-5-2 do que o Nicolas. O Nicolas é lateral de linha lateral mesmo. A atuação dele é junto à linha lateral para fazer o cruzamento. Eventualmente, quando ele faz gol, o gol que ele fez num passe do Gabriel Silva, ainda no gauchão, ele está na meia-direita, mas é um contra-ataque que o Grêmio puxava, é uma situação excepcional. Quando joga apoiando, ele apoia aberto. E talvez no 3-5-2 do Roger, caiba um ala que feche, que seja mais meio campista. E o Diogo Barbosa seria essa figura. Ainda assim, me parece incoerente. Sabe, André, que eu estou com uma dúvida, Maurício, com relação a um elemento que vai ser fundamental no jogo da terça-feira do Grêmio contra o Novo Horizontino. Será que finalmente a gente vai acompanhar na arena essa conexão torcida e time? Porque se o Grêmio já tinha um exemplo muito claro daquilo que ele enfrentou contra o Cruzeiro, lá no Independência, ontem ele teve um outro exemplo, André, muito claro. O Vasco não venceu o jogo. Mas a conexão time-torcida em São Januário é um negócio que o Grêmio tem que reproduzir aqui, André. É, bom, primeiro que o Grêmio ainda vai continuar tendo um setor do estádio fechado pagando punição. Sim, seu setor mais popular. Que a própria torcida causou, né? Então aí a culpa não é do clube, é de quem invadiu o campo naquele jogo contra o Palmeiras. Isso é uma incoerência até do torcedor cobrar que aqueles setores estejam liberados. Foi ele o torcedor que invadiu o campo. Um dano causado por ele. Um dano causado por ele. Então, aí também tu não pode beneficiar o infrator, né? Perfeito. Eu acho que aí, voltando só na questão do jogo Barbosa rapidinho aqui, depois eu volto nessa da torcida. Tô vendo aqui tweets de ontem, pós-jogo. O Cristiano Munari, nosso colega aqui de GZH, colocou. Roger já deu uma letra sobre o jogo Barbosa casar mais com o sistema de três zagueiros que o Nicolas. Aí o Cristiano até escreveu, não duvido que jogue. Aí eu fui ver que tem um torcedor que colocou. O Roger disse que o jogo Barbosa é melhor como o Ala que o Nicolas. Aí fica difícil escrever o torcedor. E aí, por aí vai. Porque foi exatamente ontem a análise do Roger sobre essa questão de que o Diogo Barbosa tem até um contra um melhor que o Nicolas. Foi utilizado por ele ontem. Sobre essa questão do público. Primeiro, mudança de ingresso. O Grêmio não decide baixar valor. Ele precisa consultar a Arena. Ele tem que fazer um acordo com a Arena para bancar isso. Porque não é uma decisão unilateral. O Grêmio precisa fazer esse acordo para que ele possa ter preços diferenciados, digamos assim. Repito, vai ter um setor que vai continuar fechado. O estádio foi punido. Aquela pena lá do STJD que segue valendo. Enfim, o Grêmio... Acho que agora faltam três jogos. Eu acho que é isso. Se não me engano, né? Adivinindo a conta. Eu acho que agora vão ser três jogos que vão ficar faltando para voltar a ter a liberação. Mas, evidente... E outra, né? O estádio do Vasco ontem tinha 20 mil e estava abarrotado de gente. É isso, é isso aí. O Grêmio joga um estádio de 60 mil lugares. Ele não vai botar 60 mil contra o Novo Horizontino? Não, não. Pelo tamanho do estádio, a pressão na Arena precisa ser maior. Com uma maior presença de torcedores, né? Para fazer com que o estádio seja decisivo. Ou que, algo que também acho que não pode fazer, porque aí o estádio, as pessoas têm ingressos para setores. De repente, só se tu abrisse o anel inferior, que aí tu colocaria o torcedor mais junto. Enfim, porque num estádio grande, tu tentar fazer, parece que é muito complicado. Tu precisa do público. Claro, né, Maurício, que esse não é um elemento que decide jogo. Quantas e quantas vezes a gente vê o time mandante perder título. Pode ser a favor e contra. Pode ser a favor e contra. Mas é que, nesse caso, eu não consigo ver o cenário do time puxar a torcida. Nesse caso, é a torcida que vai ter que fazer esse time jogar mais. Mas tem um agravante aí, professor. O agravante é o seguinte. A direção do Grêmio está chamando a torcida, promovendo ações, para que a torcida vá a campo. O Roger tem todo o direito do mundo de escalar quem ele quiser, por isso que ele é treinador. No entanto, cria-se um paradoxo. Você chama a torcida para o jogo. E neste time que a torcida verá, tem pelo menos três jogadores que a torcida tem enorme resistência. Diogo Barbosa, que estaria entrando no time. Tiago Santos, que faça-se justiça, jogou uma boa partida ontem. E Benítez, que deu tudo que tinha para dar no primeiro tempo e ficou no intervalo no vestiário. Num time de onze jogadores, o Grêmio estaria convocando a torcida para o estádio e colocando em campo, pelo menos três que a torcida não gosta. Embora eu esteja sendo, digamos assim, massivo, né? Eu não estou descontando quem goste. É que a manifestação que aparece no estádio, né? Felipe Andrezinho, que está sempre na era. Esse ano eu fiz vários jogos. Quando esses caras jogam... Maurício, eu fiz vários jogos esse ano do Grêmio com esses dois titulares, especialmente na era do Bancini, que eles eram absolutos titulares, e eles tomavam vaia do primeiro ao último minuto. A torcida não tolera os três. É do alto-falante ao último minuto. Não tem exagero nenhum, Maurício, em generalizar, porque a implicância da torcida do Grêmio com os três, e até tem motivos para isso, né? Que fique bem claro, o torcedor... É, não é porque o cara não tem olho verde. É, tem motivos para isso. Mas o ponto que eu estou trazendo é esse, Felipe. Você, em paradoxo, está chamando a torcida para o estádio para um jogo importante, e neste time haverá pelo menos três jogadores que a torcida gostaria que não jogassem. Eu estou fazendo justiça ao Thiago Santos, que jogou bem ontem. O Benítez não foi mal até sair no intervalo, mas a folha corrida desses caras para a torcida é serem vaiados no anúncio do alto-falante. Aqui está o paradoxo. Ou bem você chama a torcida e faz o melhor para ela estar à vontade e lhe ajudar, ou você toma suas decisões estratégicas, técnicas, táticas, e paga o preço de a torcida talvez não comprar as suas decisões. E aí no primeiro erro de passe do Thiago Santos, o apoio vira murmúrio, no primeiro erro de passe do Diogo Barbosa já vira implicância, e aí o cenário inverte, né? Se tu tirar o Thiago Santos, vou botar o Lucas Silva, que a torcida também já pegou no Também não morre de amor. Saiba então que o risco existe. Você compra o risco porque tem a convicção de que o time vai render melhor, pronto, o direito seu não está errado. Mas você só não pode ser surpreendido e dizer assim, outro dia o Roger disse depois do jogo, pois é, eu parecia que eu não estava na arena. Por causa do comportamento da torcida. Tô nas vaias com o jogo Barbosa no jogo da Chapecoense. Então, parecia que eu não estava na arena. Não, é que a torcida está vendo algo acontecer de errado e a sua insatisfação é transformada em vaia, é o que ela tem para fazer. Então, compra o barulho. É assim que eu vou, porque eu acredito que eu vou vencer desse jeito. Bom, então saiba que a torcida pode ter esta ou aquela reação. Bom, vamos para o outro lado. Felipe Duarte, vem aí o Bragantino no caminho do Internacional, Felipe. Isso, e o treino dessa manhã praticamente encaminhou o time do Inter, que vai encarar o Bragantino no domingo, lá em Bragança Paulista. O jogo às sete horas da noite. Porque a expectativa girava em torno, principalmente, do retorno de Alexandre Alemão, que tinha sido elogiado pelo Mano Menezes, lá depois do jogo do empate contra o Atlético Goianiense, quando o Mano escalou o Matheus Cadorini, tentou dar mais uma oportunidade ao jovem centroavante, acabou sendo substituído no intervalo, depois botou o Tyson como um falso nove no segundo tempo, e aí ele foi questionado depois do jogo, qual é o seu centroavante, quais são as características que lhe agradam. E ele dizia, olha, o único que alia as duas situações é o alemão. Ele é um centroavante de área, me dá profundidade, força na área, mas também movimentação. Os outros ou são de movimentação ou são centroavante de área. Então, pelas palavras do Mano, ele até naquele momento estava com certeza, alemão vai estar à disposição contra o Bragantino. se trabalhava com a possibilidade de que o alemão seria mais uma vez titular do Inter contra o Bragantino. Porém, o alemão hoje, de novo, não foi liberado para participar de todo o treinamento, treinamento completo. Apenas a primeira parte foi aberta para a imprensa Gamba e Maurício. A gente visualizou o alemão participando do aquecimento, do trabalho com bola inicial, mas depois, num segundo momento, quando ainda estávamos presentes no campo, o Mano fez um trabalho de ataque contra a defesa e o alemão não estava presente. E aí veio a informação de que o alemão não tinha sido liberado ainda para participar 100% da atividade. Nesse ataque contra a defesa, o esboço do Inter que vai enfrentar o Bragantino. Os jogadores que tinham que propor o jogo, o setor ofensivo, Rodrigo Dourado, Depena, Edenilson, Alain Patrick, Wanderson e David. David, mais uma vez, escalado como centroavante. A linha defensiva, com Bustos, Vitão, Mercado e René, e aí compostos ainda por Johnny, Lucas Ramos, Maurício e Tyson. Então exclui esse meio campo aí da linha defensiva, coloca o ataque titular contra a defesa titular, se tem a escalação do Inter que vai encarar o Bragantino. Maurício, eu até vou respirar fundo aqui, Maurício, mas falando sério, a gente está discutindo, gente, alemão, Diogo Barbosa, Thiago Santos e Benítez. Isso rende uma tese acadêmica, mas olha o momento do futebol gaúcho, Maurício. É, é o ano da travessia, é o ano da, para usar a expressão que o Léo Oliveira consagrou no Sala, é o ano de prateleiras mais baixas em termos de investimento, de capacidade de investimento. O Inter, por exemplo, está considerando a possibilidade de trazer como um reforço um centroavante que foi reserva no Inter e no Fluminense. Mas na prateleira possível do Inter hoje, é isso, é o Abel Hernandes, que voltaria do México para jogar no Inter na janela de julho. Quer ver? Ouve aí, Maurício, qual é a informação nesse momento na imprensa portuguesa, Lucas Katsuraema? Informação do diário Record, que o Flamengo prepara uma proposta de 15 milhões de euros por Everton Cebolinha, ex-Gremio. Olha aí, Maurício. É, fica desigual, né? É, muito desigual. A realidade já existia antes, o que acontecia antes é que Grêmio Internacional, pela força das suas tradições, das suas políticas de futebol, encontravam na sua base, ou em jogadores trazidos cirurgicamente, que davam certo aqui, encontravam formas de combater esses caras lá que têm mais dinheiro. Se não nas competições de ponto corrido, onde a predominância é de Rio e São Paulo, eventualmente em Minas Gerais, mas nas competições de Copa, as eliminatórias, Grêmio Internacional sempre, bom, o Internacional foi vice-campeão para o Atlético Paranaense e o Grêmio vice-campeão para o Palmeiras. Inter e Grêmio decidiram a Copa do Brasil não faz quatro anos, cinco. Então, nas competições eliminatórias, a frente ainda se fazia. Nesse ano de 2022, é pura travessia. Até rimou. Mas a questão, Felipe, me parece menos a escalação, eu gostaria de uma chance mais consistente ao Cadorini do que 45 minutos. Do jeito que o David teve chance, o Cadorini poderia ter. Parece que não vai acontecer. Mas é menos importante a escalação, nesse domingo, do que o espírito. Concordo. Não estamos falando de espiritismo nem de religião. Concordo. Mas, depois do que aconteceu, o que se quer do Internacional, proporcionalmente, é a atitude que o Grêmio teve em São Januário. Os jogadores terão que ter em Bragança Paulista, com o adicional de que precisarão jogar futebol para ganhar do Bragantino, que está em crise. Tem um holofote gigantesco direcionado para esse jogo. É isso. Então, a escalação aqui é o melhor... Tirando o David, que é a minha discordância, Felipe, a escalação do Inter é o melhor resumo da qualidade disponível. Dourado, Edenilson, Depena, Wanderson, Lampatrick. Isso é o que o Inter tem de melhor hoje. Mas o ponto é menos este e muito mais o quanto vão suar. O quanto vão entregar mais do que tem entregue em capacidade de mobilização. É isso que vai estar holofotado, domingo, sete da noite, lá em Bragança Paulista. E que fique claro, Felipe Duarte, não foi a imprensa que colocou essa situação no Internacional. Foi o Internacional que trouxe essa crise para si com os acontecimentos da semana. Então é porque você não leu a nota de quarta-feira, né? Você está completamente equivocado. Tem que ser claro aqui, Maurício. Tem que ser claro aqui, Felipe. E o Inter quer aproveitar. Seis rodados que tem, já queria sétima, né? O jogo contra o Atlético-Uniense foi um ponto perdido, ou dois pontos perdidos. O Inter agora tem mais seis jogos para depois pensar de vez na Copa Sul-Americana. Depois eu trago um destaque sobre mudança de data. A CBF anunciou mudança de dois jogos do Inter no Brasileirão. É. Vamos lá, gente. Intervalo comercial. Já voltamos com Esportes ao Meio Dia aqui na Gaúcha. Dia, Ferramentas Gerais, Brosalto, Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Vamos com o debate aqui no programa. E a gente começa, meu caro Lucas Katsurayama, fazendo um giro pelas redes sociais. Rede Mac, materiais de construção, a gente de casa. O que é assunto no Twitter, além, claro, desse interesse do Flamengo na contratação do Cebolinha, hein, Lucas? Também no Rio de Janeiro. Carlos Palacios, ex-Inter, agora no Vasco. Ele chorou ao final da partida de ontem, né? É verdade. No empate com o Grêmio. Ele acertou um chute no travessão e segue sem marcar gols. Gamba, cerca de 504 dias ou 50 jogos. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um giro também pelo nosso placar gaúcha. O que a gente tem de informações, meu caro Lucas? Série B, hoje, nove e meia da noite, tem um operário contra o Cruzeiro, no Germano Krieger. E teria também Chape e Londrina, jogo adiado, porque a equipe paranense não conseguiu chegar em Chapecó, já que o aeroporto está fechado por conta da neblina. É, essa é uma rotina envolvendo jogos da Chapecoense, jogos lá em Chapecó. Muitos times não conseguem chegar e esses jogos acabam sendo adiados. Lucas Katsurayama, placar gaúcha para... Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. José Alberto Andrade, José Alberto no programa, é hora de Copa do Mundo. Diga lá, Zé. Faltando 170 dias, 21 horas e 21 minutos para a Copa do Mundo no Catar. A seleção brasileira chegou a Tóquio na madrugada brasileira, já final da tarde, pelo horário japonês. O Brasil vai jogar contra o Japão no próximo dia 6, na segunda-feira, 7h20 da noite. O técnico Tite vai mudar a equipe, mas diz que não muda o padrão do time. Cerca de 30 torcedores estavam esperando a seleção brasileira lá no Japão. E a seleção brasileira vai ter um goleiro para atuar. Um goleiro brasileiro convocado para treinar, mas não está convocado para a seleção, o Felipe Gamba. Sem o Ederson, que está machucado, Matheus Vidotto, ex-goleiro do Corinthians, que está no verde do Japão, de Tóquio, ele foi chamado, vai treinar com os goleiros da seleção. E olha, não dá para duvidar que ele fique no banco, juntamente com o Everton, porque o Alisson dessa vez deve jogar. Outras mudanças devem acontecer, dessa vez na lateral esquerda. Mesmo com a boa atuação do Alexandre, talvez a boa atuação permite ao Tite que utilize ou o Guilherme Arano ou o Alex Telles, porque aí tem vestibular para a Copa do Mundo. O Alexandre é peça já considerada titular. E volta o Militão, esteve fora até do banco, porque chegou muito próximo do jogo. Então deve até jogar, pode até jogar o Éder Militão. Modificações que acontecerão no time brasileiro. E o Neymar, ele mesmo tendo jogado e até feito dois gols, ele vai ser reexaminado. Ele tem um pisão no pé e vai jogar, porque é até do contrato. Mas talvez não jogue todo o jogo como aconteceu lá em Seu. Dois treinamentos apenas, ambos no Estádio Nacional Olímpico de Tóquio, porque o Brasil está em quarentena. Só pode sair do hotel, pegar o ônibus e ir para o estádio. Depois sair do estádio, pegar o ônibus e ir para o hotel. Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTOA.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco e lojas Colombo. Felicidade do seu jeito e a Copa do Mundo aqui na Gaúcha. Obrigado, Zé Alberto. Intervalo, já voltamos com o esporte ao meio-dia aqui na Gaúcha. Oferecimento, ferramentas gerais, Brosalto, Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Antes do comentário de Pedro Ernesto Denardim, Felipe Duarte tem informação no Internacional. Felipe. Isso, o jornal O Globo noticia o seguinte, que o argentino Renzo Sarabi, a lateral que passou pelo Inter hoje está no Botafogo, recorreu à justiça do trabalho aqui do Rio Grande do Sul contra o Inter e cobra R$ 8,6 milhões por direitos trabalhistas supostamente não recebidos. Uma das alegações do Sarávia é que ele pede uma indenização substitutiva ao seguro desportivo, porque por conta da lesão que sofreu no joelho quando jogava aqui no Inter, não pôde exercer o trabalho. Bom, então hoje o Sarávia, ontem foi informação do Ramirez indo à FIFA, durante a semana um atraso no direito de imagem. Vamos com opinião, comentário de Pedro Ernesto Denardim, que comenta aqui Lucas Katsurayama para... Para esse ponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio, direita na FMP, a única faculdade em Porto Alegre com o selo OAB recomenda três vezes seguidas, vestibular em 7 de junho no site fmp.edu.br e trabalhador tem vantagem na fac, antecipe até 12 parcelas do seu saque FGTS, empréstimo sem parcela mensal e sem consulta. Ligue ou chame no zap 3021-7833 e modular cargas, moldando soluções sustentáveis. A Modular sabe o que faz. Alô, Pedro! Convocar o pessoal da Modular aí para arrumar um caminhão de dinheiro para levar para o Internacional, que está pintando coisa ruim ali, mas enfim, vamos ver como é que a direção sai dessa. Felipe Campo, o Grêmio voltou a não jogar bem. O que que mudou no Grêmio? E isso é importante, claro que é importante. Eu sei, são quatro empates, uma derrota, um gol nos últimos cinco jogos, sete gols ao longo da... Tá, tudo é ruim, tudo é ruim, tá. Mas teve uma coisa importante. O Edilson, o Kahneman, e aquele que é extremamente baiado e repudiado, Thiago Santos, que aliás fez a melhor jogada de ataque do Grêmio na partida, numa bela combinação com o Diego Souza e quase fez o gol. Esses três jogadores entregaram ao Grêmio aquilo que é a chamada competitividade, que parece que é fundamental na Série B. Porque na Série B, no jogo contra o Ituano, por exemplo, os jogadores do Ituano bateram nos jogadores do Grêmio o tempo inteiro. E aí, a postura do Grêmio foi uma postura assim, ah, pois é, seu juiz, sabe? Não, com o Edilson não tem isso, com o Kahneman não tem, com o Thiago Santos não tem. Eles vão pro pau. Eu não tô pregando violência, só tô dizendo que não dá pro Nenê chegar e meter a cara na mão do Edilson. Não dá pro cara aquele chegar lá e fazer não sei o quê. Não, não, não é bem assim. Aí o Kahneman se impõe, o Edilson se impõe. O Edilson ficou paradinho lá do lado dele, lá não tem condição física, tá. Tirou a bola que deu, não teve grande importância do ponto de vista do futebol, mas do ponto de vista do comportamento do time, sim. E o Thiago Santos espanou eles a noite inteira. Claro que ele tem deficiências técnicas, eu sei. Tanto quanto o Douglas Silva, que entrou no segundo tempo, e também não conseguiu trazer nenhuma novidade, nenhuma importância técnica. Mas o Grêmio ontem mostrou uma ideia de competição. Eu me lembro daquele time do Filipão, sabe, Felipe Gamba, que eu apelidei de Exército Espartano? Porque eles brigavam sempre. O Dinho dava pau o jogo inteiro. O Goiano também. E lá atrás o Edilson batia. O Rivarola também. Ou seja, o Grêmio competia. E tinha aqueles jogadores que alisavam, que tinham capacidade técnica e tal. Claro, aquele time jogava muito mais do que esse. Mas tinha esta bravura que o Grêmio teve ontem. Se o Grêmio conseguir melhorar um pouco o seu futebol, se o Roger conseguir dar a este time, que eu acho que é a melhor escalação que ele botou ontem, e que eu acho que ele está se encaminhando para o caminho certo, para dar finalmente uma contribuição importante, o Grêmio vai ter dias melhores. Será competitivo, vai jogar mais, três zagueiros bem protegidos, um volante à frente, dois meias. Eu acho que o Grêmio está no caminho certo. A única questão que fica é a do Diego Souza. Se a bola não chega nele, o Grêmio joga com dez jogadores. Significa dizer o quê, Felipe Gamba? Que ou o Grêmio consegue empurrar a bola para ele, ou vai ter que achar o outro jogador. Se não, joga com um a menos. Bom, mas enfim, daqui a pouco no Salão de Redação, olha só, quanta discussão, hein, Felipe Gamba? Tchau! Valeu, meu patrão, abraço. Vem aí o correspondente Gaúcha. Tchau, gente, bom final de semana.